Galera, nós estamos mais aqui em uma aventura aqui, para vir fazer uma pescaria, tá? Nós estamos aqui, vindo aqui na beira do lago, já tentei uma meia hora aqui, nada de peixe saiu, tá? E vamos filmar aqui uma imagem aqui, o resultado, se sair algum peixe nós mostra aqui, se não saiu, tá bom? Estamos mais uma vez aqui na beira do lago, eu, Erlange e Diogo, fazendo aqui uma pescaria aqui e mostrar para ver o que vai sair aqui, mas olha que paisagem lindo aí, ó. Olha que beleza, isso aqui é a beira do lago, que é assim, galera, você mostra aqui, olha só para que imagem lá do lago, do lago, do lago, ó. Então, ó. Olha só aí, aí vamos mostrar aqui, se não sair nada, nós mostramos as imagens, beleza? Um pezinho de coca aqui, ó. Olha só. Beleza, meu povo? Vamos mostrar aqui a imagem para o outro lado aqui, ó. Olha só isso lá. Olha aí, outro lado do lago lá. Mostrando o contrário. Erlange está ali. Diogo também está ali. E vamos que vamos para o vídeo aí, vamos fazer umas imagens aqui, se não sai peixe. Fala alguma coisa, Erlange. Chama, chama, chama. Chama na pressão. Não, não, não. Eu quero mostrar ela aqui, mas ela não quer sair não, galera. Beleza? E vamos que bora. Um abraço, galera. Beijo, beijo. Olha as palmeirinhas ali. Olha lá que imagem linda lá, ó. Olha, tem uns quero, 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 quero cantar ali da cima. Eu não vou filmar lá, que é a casa do vizinho ali, ó. Beleza? Nós estamos juntos aí. Um abraço para todos vocês. E não esqueça de se inscrever no canal, não. Vamos fazer o canal crescer juntos, serão mais fortes. Não, receita da Erlange Sampaio. Sim, sim. E vamos botar a hashtag. A união faz a força. Vamos botar a hashtag. Hashtag receita da Erlange Sampaio no vídeo, que é para ver se o canal cresce. Porque o canal da receita está crescendo, né? Então, e nós vamos botar a hashtag lá no Sampaio, né? Que é para ver os estrangeiros virem me abraçar, viu, galera? Ai, ai, ai. Os estrangeiros. Os estrangeiros é... Ela é muito amiga dos estrangeiros. Então, chamar os estrangeiros para vir para o pesca, né? Vamos fazer o pesca crescer e juntos seremos mais fortes. Que a receita também cresça, que Deus abençoe, está crescendo bastante. E vamos crescer.